Bom dia, bom dia, bom dia Chegando aqui na JF Kayaks Mais uns caiaquezinhos da Brutem Naut Bomba Chegou aí Faz um carregamento pra gente Tamo aí colocando aí na disposição E vamo que vamo, vamo que vamo Dê, caiaque tá chegando aí Se dá um caiaquezinho, só chegar aqui na JF Caiaques a partir de 1.350, fazem 10 vezes sem juros No cartão Mais de 30 modelos prontos e entregas Beleza? Estamos aí A gente fica aqui na rua Pia Cás 535 Tem um estacionamento ali do lado Estacionamento É R$7,00 4 horas Beleza? Pegar aqui na rua Casa Bahia Ponto Frio Ali vem a da Jauru Beleza? Se o pessoal quiser Dar um pulinho aqui, conhecer a loja Tomar um cafezinho, ver os nossos caiaques aí Pronto e entrega Ó Dá um pulinho aqui, ó Ótima semana pra todos Chegando no DKF aí Tá faltando um pouquinho Maior encontro De caiaqueiros do mundo Fica em Itacoroçá JF vai tá lá em peso As camisas já chegaram E vamo que vamo, vamo que vamo Se você quer conhecer Dá um pulinho aqui na JF A gente passa toda a informação Como é que vai ser o evento Beleza? Vamo que vamo aí Bom dia Tchau 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 Tchau